Sempre lembro, eu sou nascido em 82 e o primeiro título do Grêmio vem com o gol que você fez inclusive em 1981 e eu ouvi muito na minha infância a pronúncia do seu nome completo, assim por meu pai, tio, vô, os gremistas da família Baltazar Maria de Moraes Júnior e sempre vinha com a vírgula, o artilheiro de Deus eu queria saber como é que se deu, principalmente a questão do artilheiro de Deus eu sei que você já respondeu várias vezes essa questão, mas todo mundo quando fala no Baltazar identifica como isso e aqui no Sul é muito comum falar o seu nome por completo, sempre quando se fala porque muitas vezes falam assim, ah é o Baltazar, ah é o Neymar, é o Romário mas fazem questão de falar o seu nome completo aqui no Sul, eu queria que você falasse essa relação Baltazar Olha, eu quero dizer da minha alegria e da minha satisfação de ser reconhecido pelo meu nome completo de estarem sempre se lembrando e eu não sei exatamente quem foi que deu esse apelido do artilheiro de Deus mas foi aí no Rio Grande do Sul quando eu jogava pelo Grêmio e sempre que eu podia dar entrevistas e concedia as entrevistas eu falava de Jesus, do seu amor, da transformação que ele fez na minha vida então pelos gols que eu fui marcando foi me dado esse apelido, apelido que eu levo com muitíssima alegria realmente para mim é o título mais importante da minha vida, esse de ser realmente levado em conta a vida com Deus Baltazar está conosco então Baltazar eu queria mostrar aqui essa aqui não serve, por mais que o Adriano mostre algumas coisas que servem nele eu não acredito muito, mas essa aqui não serve e essa aqui é muito especial, foi a primeira camisa do Grêmio que eu ganhei do meu pai e o Baltazar ele vem para o Grêmio num momento onde o Internacional era muito dominante ele dominou a década no gauchão foi tricampeão brasileiro e aquele time de 79 a 81 ali é o time que muda um pouco a história do Grêmio né depois o Grêmio vai ser campeão da Libertadores, do Mundo em 83 mas eu queria saber do Baltazar como é que foi vir para o Grêmio naquele momento e como era o Grêmio naquele momento sendo tão dominado pelo Internacional inclusive sendo tricampeão brasileiro invicto né é verdade foi um momento importante mas eu sabia da grandeza do Grêmio das possibilidades que o Grêmio tinha e eu vim conquistar um espaço e à medida que foi passando o tempo eu vim para a reserva do André Catimba e fui adquirindo a posição até me tornar titular e em 81 foi esse grande feito que conseguimos o primeiro título a nível nacional eu creio que o Grêmio merecidamente estava com uma grande equipe uma equipe experiente uma equipe muito bem comandada e realmente a nossa equipe conseguiu esse grande título e a partir dali foram conquistando outros títulos e o Grêmio está na posição onde está a gente fica muito feliz com tudo isso e a questão do artilheiro de Deus a história que eu sei eu não tenho certeza se foi o Paulo Santana mas a história que eu sei é que no jogo do Olímpico o Baltazar perde um pênalti e depois do jogo na entrevista ele diz que Deus estava guardando algo melhor para ele e aí ele faz aquele golaço histórico no Morumbi que dá o primeiro título brasileiro para o Grêmio olha, na verdade quando eu errei o pênalti eu chutei o pênalti para fora estava 0 a 0 e depois ainda o Serginho fez um gol fiquei todo preocupado pensando que seria uma derrota para a gente mas conseguimos reverter e no segundo jogo eu tinha dado as entrevistas eu falei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus então eu não entendia como que poderia resultar em bem tudo aquilo ali ou é ter errado um pênalti mas eu confiava que Deus queria algo especial para mim e eu jamais poderia pensar que seria fazer o grande gol o gol da vitória e eu fiquei realmente muito emocionado muito feliz e agradecido a Deus por ter feito aquele gol daquele modo e ter antes de ter errado o pênalti foi muito marcante para mim mas eu não fico com Deus eu não sei se não olha o iluminador de ter errado o pênalti mas eu não sei se não